Isso mesmo, Alex Santos de volta na manhã desta sexta-feira aqui direto da Santa Cruz EletroCell Alex Santos tem novidades, nosso amigo Denilson vai falar da grande promoção Amanhã tem sorteio, tem sorteio amanhã, 30 prêmios, não é isso Denilson? Cadê Denilson? Chegou ele, bom dia meu amigo Bom dia Denilson, bom dia Alex, bom dia os ouvintes da Rádio Santa Cruz e bom dia aos internautas É verdade Denilson, amanhã gente é o mega sorteio do ano novo premiado Aqui eu quero mandar um abraço aqui a turma da conexão Pessoal, você que está em casa, você da zona rural, você das cidades vizinhas Você que está com seu cupom em casa, você que ainda não preencheu Não perca tempo, porque até amanhã nós estamos com a urna aqui na loja Para que você deposite o seu cupom, viu Denilson? E você que não tem o seu cupom, faça um convite agora Denilson Aos ouvintes da Rádio Santa Cruz, aos internautas Para que venham até a nossa loja fazer uma compra, receber o cupom e concorrer São 30 mil reais em prêmios, Denilson Tem três motos, tem notebook, tem geladeira E nós vamos mostrar aqui um pouco para o amigo internauta que consegue visualizar Então você que está nos acompanhando pelas redes sociais da Rádio Santa Cruz Está aí a premiação aqui, Agência Conexão, não é isso Denilson? São 30 prêmios, sorteio será amanhã, amanhã Aí moto, tem geladeira, tem muita coisa, são 30 prêmios Edmilson, na verdade 30 mil reais em prêmios Então, Edmilson, veja bem Televisores, notebook, máquina de lavar Três motos, como já falei Refrigerador, micro-ondas Edmilson, eu sempre costumo dizer, meus amigos da Rádio Santa Cruz Melhor do que um Pix não existe, tem dois Pix, gente, para você que está em casa Um Pix de mil reais e um Pix de mil e quinhentos reais Então, Santa Cruz Eletrocel proporcionando isso para os seus clientes E hoje, Edmilson, nesse sextor diferente que a gente está fazendo aqui É um sextor de promoção e de preço baixo que a gente não poderia deixar de mostrar a vocês Hoje também que está ouvindo Então, a turma que está em casa Aumentem o volume do rádio, Edmilson Que vem promoção de verdade agora para vocês Como está sendo mostrado aqui agora Muito bem, então vem para cá, Gavião Vamos mostrar aqui o corredor O corredor das ofertas aqui na Santa Cruz Eletrocel Não é isso, meu amigo Denilson? É o corredor das ofertas, né? Então, Edmilson, aquele sextor Que não é diferente para você que está em casa É diferente de alguns itens que nós colocamos na promoção E que vocês não podem perder, minha gente Então, corram para Santa Cruz Eletrocel O negócio ainda está em festa Clima de festa ainda do mês das mães, do mês de Santa Rita Então, vamos fazer um convite aqui, Edmilson Para que vocês possam ver quem está conseguindo ver E ouvir as promoções que nós vamos divulgar agora, viu, Edmilson? Muito bem, então passa aí para o ouvinte Que está em casa acompanhando aqui, Edmilson As ofertas para esta sexta-feira aqui na Santa Cruz Eletrocel É verdade, Edmilson Gente, você, amigo ouvinte Você que está em casa Preparamos para você agora um forno micro-ondas Você que está precisando de um forno micro-ondas Moderno Um forno micro-ondas aqui, Edmilson De 30 litros Não é um forno convencional É um mega forno, Edmilson Com pressão, ó, gente Preço baixo de verdade Porque aqui, gente, na Santa Cruz Eletrocel A gente não baixa o produto, não, Edmilson Aquele produto que estava na pratoleira, não A gente baixa o preço de verdade Então, forno micro-ondas, Edmilson Que custava R$ 849 Esse lindo forno inox Gente, preste atenção no valor De R$ 849 Por apenas R$ 699, Edmilson Então, não tem o que discutir Quer presentear a sua mamãe Quer se presentear Você que está montando aí o seu apartamento Você estudante que está chegando na cidade de Santa Cruz A oportunidade é essa De vir a Santa Cruz Eletrocel Fazer, montar a sua casa, Edmilson Então, o lugar é aqui, viu, Edmilson? Muito bem Vamos para mais uma oferta Aqui na Santa Cruz Eletrocel O Denilson preparou mais uma oferta De muitas para você Edmilson E mais uma mega oferta Atenção, amigo ouvinte Atenção, internauta Você que está em casa Gente, quer fazer aquele Você quer fazer aquela sua festa em casa Apresentamos agora Uma caixa de som, Edmilson Da Multilaser É um produto com um ano de garantia 800 watts de potência Já com bateria acoplada nela Que você pode usar Uma quantidade de tempo Com a bateria que vem nela Uma caixa com bluetooth, Edmilson Que você pode conectar aí O seu celular Sua música O seu som Da forma que você quiser Com LED Com tudo Quer montar na sua área de lazer E o amigo logista também Que está nos vendo Você que tem seu comércio Essa caixa é ideal, Edmilson Para fazer um porta de loja Ela pega aquele tripé convencional Para você botar na porta da sua loja E fazer o seu negócio, Edmilson Acontecer E agora, Edmilson Atenção, amigo ouvinte Atenção, amigo internauta É falar do preço Porque o preço é o diferencial Viu, Edmilson Além de mercadoria Que eu sempre digo aqui O preço é bom E o produto, a qualidade Aí é que é bom de verdade Viu, Edmilson Então, caixa que custava Oitocentos e quarenta e nove Gente, agora é hoje e amanhã Não conseguimos segurar esse preço Por apenas Seiscentos e noventa e nove Então Não percam tempo, meus amigos Venham adquirir essa Mega caixa de som Que estamos aqui Preparados para vocês Muito bem Está aí uma caixa de som Para você levar Para esse preço bacana Aqui Na Santa Cruz Eletrocel E a última De muitas ofertas Edmilson Edmilson O corredor está lotado A loja está lotada De ofertas E de preço baixo E não poderíamos deixar De falar, Edmilson Nesse calosão Calosão aí Que todo mundo está aí Quem não tem o seu ventilador Você que tem aquele Ventiladorzinho Que está cansado Corre para Santa Cruz Eletrocel Que nós estamos com um aqui Gente Um ventilador De quarenta centímetros Turbo Já com botão inox Um negócio moderno Disponível, Edmilson Na cor preto E no branco Edmilson Agora vamos falar O que o povo gosta, viu? É preço, preço É preço, Edmilson Tem preço De cento e noventa e nove Gente Por cento e quarenta e nove E noventa e nove Você amigo ouvinte Da Rádio Santa Cruz Não ouviu errado, viu? Ventilador Que custava cento e noventa e nove Edmilson Hoje e amanhã Cento e quarenta e nove Reais e noventa e nove Centais Edmilson Muito bem Então aqui na Santa Cruz Eletrocel Ventilador de cento e noventa e nove Por cento e quarenta e nove Venha você também aqui Para Santa Cruz Eletrocel Valeu, Edmilson Edmilson E Alex E os ouvintes da Rádio Santa Cruz E os internautas Reforço mais uma vez Amanhã Você que não depositou O seu cupom na urna ainda Você que não pegou O início do nosso flash Dá tempo, gente Até amanhã Depositar na nossa loja O cupom E você que não tem O cupom ainda, Edmilson Faz uma compra Recebe o seu cupom A turma está comprando Aí, ó Olha aí O cliente Já vai levando o ventilador Viu, Edmilson? Anunciou, vendeu Então a vantagem aqui é essa A gente anuncia Com preço realmente baixo Edmilson Faz aquele esforço Passa a semana inteira Negociando com fornecedor Com fábrica Com distribuidor Para que possa baixar o preço Para o amigo ouvinte Vim fazer essa Festo de preço baixo Enquanto todo mundo Está dizendo que as coisas Estão subindo, Edmilson Aqui a gente está indo Na contramão A gente está baixando O preço de verdade Edmilson Eu queria dizer Amigo ouvinte agora Você amigo ouvinte Você da zona rural A quem eu quero mandar Um abraço aqui, Edmilson A toda turma da zona rural Pessoal do Baixinho do Roçado A Irene lá do Baixinho do Roçado Que escuta Fica com o raidinho ligado lá Para escutar a gente Toda sexta-feira Pessoal do Bom Sucesso E toda a zona rural Que está aí nos ouvindo Você amigo ouvinte Você não tem o seu cartão De crédito ainda, Edmilson Olha essa novidade Que nós trazemos para você Da Santa Cruz Eletrocel Gente Nós temos um crédito Pré-aprovado para vocês Ah, Edmilson Eu nunca tenho nenhum cartão De crédito Já tentei fazer Não aprovou Vem na Santa Cruz Eletrocel Portando apenas RG e CPF Já tem aqui hoje, Edmilson Uma quantidade de mais de 20 cartões aprovados Já hoje pela manhã Certo? Então É uma facilidade enorme Negociamos com a Factory Com a Mastercard Para que nós possamos Aprovar com mais facilidade Para o amigo ouvinte Se estiver negativado Vem também fazer A tentativa de aprovação Do seu cartão Porque a gente só vai saber Se aprovar, Edmilson Quando o cliente Preencher sua proposta Ah, Edmilson Se demora tanto Uma proposta dessa Para preencher, gente Garanto a vocês Que não demora Mais de 5 minutos Preencheu a proposta É 45 segundos A aprovação É o cartão de crédito Mais rápido do Brasil Viu, Edmilson? Então, amigo ouvinte Que está em casa O amigo internauta Que consegue nos ver Pelas redes sociais Eu faço esse convite Eu faço esse convite a você Venha fazer parte Da Santa Cruz Eletrocel Venha fazer suas compras Economizar de verdade Edmilson Que como eu sempre digo Aqui na sexta-feira Viu, Chagas? Aqui a gente não baixa o produto Não Aqui a gente baixa o preço Viu, Edmilson? Valeu, Edmilson Obrigado Segue você aí Alex Santos Com Super Manhã Obrigado Obrigado